Samba Muita alegria, muita inspiração Muita batucada, muita evolução O samba que eu faço é uma sensação Dentro do compasso do meu coração Dentro do compasso do meu coração Quero levar a vida sem sambando Até o fim no meu processo original Meu samba é o maiorão Quero levar a vida sem sambando Até o fim no meu processo original Meu samba é o maiorão Muita alegria, muita inspiração Muita batucada, muita evolução O samba que eu faço é uma sensação Dentro do compasso do meu coração Muita batucada, muita inspiração Muita batucada, muita inspiração